E a polícia analisa as imagens de Câmara de Segurança para esclarecer e chegar até o autor de uma morte de um advogado de 60 anos, Padilha, morto ontem aqui. A polícia seguiu, segue investigando o homicídio que vitimou um advogado na manhã de quarta-feira ontem, aqui no Pedregal, aqui com ela. A hipótese de latrocínio está totalmente descartada. Isso a gente já descartou ontem aqui, porque tem um menino que trabalha no supermercado em frente onde aconteceu o fato e viralizou em rede social que houve uma discussão e que o cidadão a pé saiu e atirou. Ou pode ter sido até uma execução. Então isso aí a polícia vai ver. Já os policiais não encontraram dinheiro no local do crime e detectaram que nada foi levado. A esposa da vítima foi levada para o hospital em estado de choque, não é para menos. E não é para menos. Então vamos ver o que aconteceu. A vítima, esse senhor que está aí, de 60 anos, Antônio Padilha de Carvalho, advogado de 60 anos. Essa é a vítima. A polícia então descarta latrocínio, mas não há dúvida nenhuma que dá execução. A gente não pode fugir. Isso foi uma execução. Três tiros. Três tiros no advogado Padilha. O homicídio aconteceu na manhã desta quarta-feira no bairro Pedregal, em Cuiabá, e vitimou Antônio Padilha de Carvalho, de 60 anos. Segundo as informações da polícia, as primeiras informações que foram colhidas no local davam conta de que a morte poderia se tratar de um latrocínio, já que testemunhas relataram à polícia que os suspeitos teriam batido no vidro do carro, exigindo que o advogado e a esposa descessem. Como ele se negou, acabou sendo alvejado com três disparos de arma de fogo. Segundo o delegado, as primeiras versões ainda não estão descartadas. Mas a tese de latrocínio já é praticamente descartada porque a polícia não encontrou nenhum elemento que levasse a crer que haveria dinheiro neste caso e que os suspeitos estariam em busca de algum pertence da vítima. Segundo o delegado, as primeiras versões ainda não estão descartadas.